Salve, salve pessoal! Mais um aula de ciências aqui na TV Escola Jaboatão. Eu sou Ângelo Branco, vamos continuar aqui com as nossas aulas, com os oitavos anos desse Jaboatão de meu Deus. Vamos embora que hoje o assunto é pilhas e baterias. Hoje ninguém vive sem pilha e sem bateria. Você provavelmente pode ter aí no seu bolso uma bateria do seu aparelho celular ou de qualquer outro produto eletrônico que seja portátil. Então é um assunto importantíssimo, vamos começar aqui. Bom, primeiro a gente começa com a história das pilhas e das baterias. Vamos entender como é que foi esse processo direitinho, bem devagarzinho. Bom, primeiro a gente tem aí o Luiz Galvani, que era italiano. Lá ainda no século XVIII, 1791, ele descobre um fenômeno que ele chama de eletricidade animal. Ele observou que se botasse lá um metal na perninha da ram que ele estava dissecando, havia um movimento. Ou seja, passava corrente elétrica e percebeu-se que, na verdade, os animais tinham corrente elétrica nos seus corpos. A partir disso, veio lá o Alessandro Volta, em 1800, já chegando ali no século XIX, e cria a primeira pilha voltaica. Inclusive, por isso que o nome é pilha, por causa desse empilhamento que ele tinha aqui de zinco e de cobre, que a gente já viu que são o quê? Materiais que conduzem à eletricidade. Posteriormente, alguns anos depois, lá em 1836, o Frederick Daniel, o John Frederick Daniel, em 1836, soluciona o problema, alguns dos problemas que a pilha de Daniel, perdão, que a pilha de Volta tinha, a pilha de Volta, do Alessandro Volta. E ele consegue resolver alguns problemas dessa pilha, também utiliza zinco, também utiliza cobre, para construir a sua pilha. E posteriormente, lá em 1859, que é criada a primeira pilha que é recarregável. Aquela pilha que você utiliza, por exemplo, no controle remoto, que pode ser recarregada, ou a própria pilha do seu celular, que também é recarregável. Esse conceito surgiu lá com o fenômeno do chumbo ácido, que é muito parecido com as pilhas, perdão, com as pilhas não, com as baterias dos carros que a gente tem hoje, que usa o chumbo e usa o ácido sulfúrico, e ela é recarregável. O carro gira, o motor do carro gira por conta da gasolina, esse giro do carro gira um dínamo que gera eletricidade, que é armazenada nessa bateria. Esse conceito surgiu aí em 1859, ou seja, século XIX, faz um tempinho. Outro ponto importantíssimo para o desenvolvimento das pilhas e das baterias foi do Thomas Edison, em 1901, já no século XX, onde ele faz a primeira pilha alcalina de níquel e ferro. Aí você pode pensar, pilha alcalina, eu já vi falar disso aí, né? Justamente aquelas pilhas que você coloca no controle remoto são pilhas alcalinas. Isso começou lá no início do século XX, com o Thomas Edison, que desenvolveu essa pilha, que é uma pilha parecida com a que a gente tem hoje, né? Ela evoluiu um pouquinho. Essa imagem aí, essa pilha aí, tem um tamanho mais ou menos desse tamanho aqui. Hoje a gente tem as pilhas assim, bem pequenininhas, né? Bom, e aí a gente chega nas pilhas que nós utilizamos hoje, né? São vários tipos de pilhas diferentes. A gente começa com a pilha comum, né? Pilhas e baterias são dispositivos que transformam a energia química em energia elétrica. Ou seja, você vai ter alguns componentes ali, algumas substâncias químicas. No caso da pilha comum, você tem aí o grafite, você tem uma pasta de dióxido de manganês, né? Dentre outras substâncias ligadas a alguns outros materiais, como por exemplo, zinco, como por exemplo, níquel em alguns outros exemplos. Essa pilha, ela não é tão, digamos assim, eficiente. Existem pilhas muito melhores, como por exemplo, as pilhas alcalinas, né? Que a gente já tinha falado aqui, elas utilizam o hidróxido de sódio, que é uma substância química. Através de uma reação química, elas transformam em eletricidade e é utilizado aí nos aparelhos eletrônicos que nós temos. A vantagem da pilha alcalina é que ela tem uma grande quantidade de energia, né? Elas duram muito mais do que uma pilha comum, por exemplo. Passando aí pra frente, a gente tem uma pilha que também talvez nem seja tão usada, né? Que são as pilhas de relógio de pulso. São chamadas de baterias de lítio, ou simplesmente pilha de lítio também. Essa pilha, ela tem aí, ó, dois lados, né? Um lado dela é chamado de ânodo, que é negativo, e o outro lado é chamado de cátodo, que é positivo, né? Ela forma aí dentro dela, ela tem um eletrólito, que nada mais é do que uma substância que passa, deixa passar a corrente elétrica pra que seja alimentado ali o relógio. Vamos entender isso aqui melhor, nesse próximo slide aqui, entender o que é um íon, né? Íon é uma estrutura onde você vai ter a possibilidade de passar a corrente elétrica, o ótimo exemplo que a gente tem aqui no slide é o quê? São o que a gente chama de solução de água e sal, né? Uma solução salina. Ou seja, pega lá o copo d'água, joga um pouco de sal, e ali ele vai ser dissociado em íons. O sal de cozinha, ele é o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio. Então ele é formado por duas substâncias químicas diferentes, né? Dois elementos químicos diferentes, o sódio e o cloro. Eles estão juntos lá formando aquele pozinho, aquelas pedrinhas ali, os cristais de sal de cozinha. Quando você joga na água, ele sofre um processo de dissolução, ou seja, não vai ser mais cloreto de sódio, vai ser o quê? Íons de sódio e íons de cloro. E o que permite o quê? A passagem da energia elétrica. Então as pilhas, de maneira geral, elas utilizam vários desses elementos formando essas substâncias que são chamadas de eletrólitos, né? Ou seja, que deixa a corrente elétrica passar, certo? Vamos lá. Outro tipo de bateria que a gente usa muito demais, que é a mais comum, de fato, que a gente tem lá no nosso celular, é a bateria de íon lítio, também conhecida como Li-Ion, simplesmente porque Li é o símbolo do íon, perdão, que é o símbolo do lítio, né? Que é um elemento que está lá na nossa tabela periódica. Você pode dar uma olhadazinha lá depois. Ela é excelente porque ela tem o dobro da capacidade das baterias comuns, de maneira geral. São as baterias mais utilizadas hoje em dia. Por quê? Porque ela tem uma grande capacidade de armazenar energia, como, por exemplo, a dos celulares, como você vê aí na imagem, tá? Bom, outro tipo de bateria, que é a bateria mais evoluída, certo? É a bateria de lítio polímero, que a diferença é o seguinte, em vez de ele usar uma substância química como eletrólito, ele vai utilizar uma substância sólida, que a gente chama de polímero. Polímero pode ser, qualquer plástico que a gente tenha, ele é chamado de polímero, tá? No caso específico, é o que a gente chama de óxido de polietilino. Você já deve ter ouvido falar aí, polietilino é o plástico comum que a gente tem aí no nosso cotidiano. Então, ele vai ter esse plástico como um condutor, como um eletrólito, né? Armazenando a energia e deixando essa energia passar e alimentar ali aquele aparelho elétrico ou eletrônico da bateria, certo? A bateria de chumbo ácido, que é a bateria que a gente usa lá nos automóveis, tá? Ela vai ter umas placas de chumbo revestidas formadas por óxido de chumbo e mergulhadas no ácido sulfúrico. Então, essas substâncias sofrem reação química e geram eletricidade. Então, inclusive, ela é uma bateria que é recarregável, tá? Ela tem uma durabilidade aí, pelo menos, de uns três anos, mais ou menos. Bom, mas e o que fazer depois que a pilha e a bateria não prestam mais? Depois que a bateria e a pilha acabam a vida útil, né? Esses componentes têm uma vida útil. Depois de um tempo, a gente precisa o quê? Jogar elas no lixo. Então, a gente precisa ficar muito atento à questão do descarte de pilhas e baterias. Por quê? Porque esse material, ele é extremamente tóxico. Ou seja, existem substâncias químicas ali que podem prejudicar a natureza, prejudicar o meio ambiente, contaminar água, contaminar solo, como é o caso do chumbo, do cobre, do mercúrio, do níquel, do próprio lítio, das baterias de celular, por exemplo, elas precisam ser descartadas de maneira correta. Por quê? Porque esse material, ele pode causar mal à nossa saúde e pode também causar mal à saúde do meio ambiente. Isso pode causar problemas no sistema nervoso, pode levar até casos de câncer. Então, a gente precisa se proteger reciclando e dando um destino correto essas pilhas e baterias. Por isso que todos os fabricantes de pilha e de bateria, por exemplo, os fabricantes de celular, eles precisam recolher aquela bateria que tem nos aparelhos celulares. Então, quando um celular, ele não presta mais, ele precisa ser o quê? retirado pelo fabricante daquela marca, porque ele vai dar um fim, vai reciclar, vai utilizar de maneira correta para não poluir o meio ambiente e não causar doenças para a humanidade de maneira geral. Aqui, como é que fica as pilhas e as baterias, depois que elas são descartadas, elas precisam ser recicladas. E a gente tem aí vários pontos diferentes onde a gente consegue jogar fora, definitivamente, essas pilhas e baterias de maneira correta. Então, você vai aí procurar qual é o lugar que recolhe esse material para a gente não ter problemas de caráter ambiental e de saúde pública de maneira geral. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso desafio. Escreva em seu caderno quais são os tipos de pilhas e baterias você tem em casa. Quais são os tipos? Faça aí uma lista, diga aí quais são esses tipos. Como normalmente você descarta esse material? Depois que a pilha acaba, você vai fazer o quê com ela? Escreve aí também no seu caderno direitinho, porque na próxima aula a gente continua aqui a conversar sobre ciências na TV Escola de Aboatão. Forte abraço para todo mundo e tchau!